Fala pessoal, aqui é o Chaps, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy XII nas doideiras dos templos E aqui estamos, na doideira dos templos Então vamos atrás das doideiras dos templos, olá Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Olha o save ali, ó Sabia que ia ter um save aqui Não é possível Não é possível que não ia ter um save Pessoal das ma... Nossa, mas também o save... Meu Deus do céu, hein Meu Deus do céu, hein, save Tá um board de ar-ship aqui também, rapaz Meu Deus do céu, hein, save Tá difícil até de ver aqui, hein Mas vambora Let's go-bora Pã-pã-pã-pã-pã Ah, B B-go-down, ok Pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Eu não lembro como que era esse aqui Fala a verdade, oi You make it true What you can do Ok 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 Papai Tá tudo com as chaminhas azul Quer dizer que tem bicho Ah, oi Olá Quem é você? Ih rapaz, você parece doido E tamara acho meio doido Água em você Farplane Shadow Drain Ah não, ele deu Haste Eita, pera aí Ih, eu acho que eu não coloquei a White Mage, né Eu não coloquei a White Mage Ops Eu não coloquei a White Mage, eu coloquei Eu coloquei esse aí É Gun Mage Ups, eu acho que eu me Eu acho que eu me cafundi Não era bem isso que eu queria Tudo bem Vá pra Dark Knight também Por que não Já que você tá com Haste Vamos ver a Dark Knight da Rico Já que a gente tá aqui Não fica atacando como Dark Knight Por que não Acho que vai dar mais dano que Outra coisa Talvez Já que a gente fez mesmo, né Aí tu vai faltar ver a Dark Knight da Da outra lá É Deixa as duas atacando Isso aí Boa E a Pain Tando magia Ou a Terga Tirou mil e pouco Bom Mil e pouco foi bom Ah, Blizzaga Vamos lá Blind Entendi Ah, não Isso é ruim Ah, ok Eu esqueci Eu vou colocar White Mage É um Phoenix Down Salvamos você Ah, ok Martela I'll be ok The fiends We're holding them off Somehow They're coming from inside One after another Ah If the fiends reach the town They'll reach Donna They won't Thanks Donna wants to see you Well, she didn't come right out and say it But you can kind of tell I want to see her too Even if we believe different things I'll always feel the same about her The time of the summoners may have passed But I will always be Donna's guardian I live only to protect her And you can say that with a straight face Donna Meu Deus Bom Ah Ah, você tá com Eye drops Ah O que que eu ia fazer? Alguma coisa Ah, é a Grammite Grid Cadê o da menina lá? Tem o life Ah Esqueci de colocar White Mage, né? Não Não é esse Mage Ok Ah, outro Oi Nossa, vai falar Espera que não venha o outro, né? Ah, o Bartela Ele voltou Ele devia me dar alguma coisa Eu acho Ah Vamos dar uma Né? Aliás Ah, rico como Dark Esse é o que é tipo o problema Depois que você tem Dark Dark coisa Dark Knight O negócio fica bem mais de boa Porque tipo, Dark Knight é a melhor coisa que existe Nesse jogo Então agora tipo, você fica com o seu time de Dark Knight Eventualmente um Black Mage Talvez Um eventual Black Mage E... É isso Você tá vendo que os ataques estão bons já E tá bom mesmo Ah, rico de Dark Knight, aliás Dois Dark Knights e um Black Mage Muito bom Ah, mas eu acho que eu tenho que fazer isso, é Ahn Eu tenho que acabar com todas as chaminhas Ok Chaminha número 3 Não, não posso ser essa ainda, né? Tem que ser essa aqui? Tem que ser essa aqui É o mesmo bicho? Boa Ela aprendeu Black Magic Level 2 Agora é o Black Magic Level 3 que tem? De habilidade? Pra Pain? Ah, é Ok Exatamente isso Ahn Pochonela Primeiramente Ok E vamos lá Sempre os mesmos 3 bichos Ok Tem mais um ali Oi É o mesmo bicho de novo Oh não São dois Oh meu Deus Essa última foi uma batalha meio confusa Porque tinha dois Aí Eles deram uma confusão muito louca nas minhas coisas aqui Vou dar uns remédio em todo mundo E uns High Potion em todo mundo E a coisa ficou sem MP também Então a gente tem uns Ether aqui também Pronto Todo mundo bem de novo Todo mundo dê bem com a vida de novo Só vamos descer aqui Olá Samurai Dressfear Ae Mais uma boa Eu acho Não lembro se é boa Vamos colocar ela no Gamut Grid da Riko Cadê? Life Samurai Em vez de Chief Pra gente ver como que é Vai que é boa, né? Não lembro se era boa Pra falar a verdade Vai testar agora Vamos testar agora Vamos testar agora Contra esses dois Meninos aí Você é quem? Ah, você é Você é Você é Yuna Você é Yuna Yuna pode atacar Você vai de Samurai E vamos ver como que vai ser essa de graça Ai, ai, ai Vai lá, fia Explodiu, explodiu Tá coche Tá coche Ué, por que que você não mudou ainda? Por que que a mina não muda ainda? Ah, agora vai Agora foi Samurai Legalzinho Boa Mas a espada é grande Vamos ver se vai dar uns ataques bons Você tem Ah, Darkness Eu não sei se foi ela que atacou É, foi ela 152 Foi ela Pan, pan Ah Devia ter visto o que que era Tá dando 200 e pouco Tá bom também, viu? Tá bom de Samurai também, viu? Samurai Black Mage Beleza, vambora Seu Mage Dark Frit, né? Em algum momento É, olha aí De novo Um Aeon De novo Sim E aí Yoni Eu sei Eu estou pronta Eu estou pronta Eu consigo Eu consigo Eu não consigo, né? Não Eu posso tacar normal Eita, alguém morreu Eita Eita, eita, eita Calma Alguém Deu um doideira na pena ali Calma Essa é a Karma Que deu Deu um negócio ali doido Pega aí Rapaz, você está batendo doído E você não me deu um save antes Você está batendo doído E não me deu um save antes Ó, não Isso vai ser Isso vai ser o problema Isso vai ser um grande problema Tá White Cura Todo mundo Você Vai de Warrior Você continua atacando Essa vai ficar Cura Todo mundo Doida Não quer nem saber Cadê Power Break Power Break Dá um Power Você está Como é que está o HP? É, está doído Aindazinho É só o Prey Não vai dar muita coisa não Amigo Carrega esse Power Break Obrigado É, agora eu acho que ficou um pouquinho melhor Eu tenho só Link Steel Vamos ver quanto vai tirar isso aqui E o Power Break está batendo doído Está batendo doído Ai 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 É, o Magic Magic também é, né Eu estou fazendo só Prey Ah, 17 Ah, ok Volto para o Black Mage Você dá um Curaga Ai Podia ser mais rápido Oba Boa Waterga E é isso Você fica aí Não vai dar Fire, né Doida Vai dar Shell É bom O Shell é bom Waterga de novo Ah, bem agora Bem antes do Shell Ah Um turno antes do Shell E foi mais rápido Ah, isso vai doer Ai Ai, ai, ai Não, nem foi tanto assim Doeu, mas não foi tanto assim Isso o Shell ajuda Obrigado Acho que você pode voltar Você ataca Você continua dando uma Terga É, agora dá para dar uma Segura Apesar que os HPs ainda estão meio baixos, né Ainda está batendo doído Cento e pouco É Ahn Blizzaga Será que Blizzaga dá bom? Uns ataques de cento e pouco É After Air Strike Ai É, deu em que ele não estava tão É É Pêndice só que está com Menos É Blizzaga Estou batendo na Terga É Blizzaga É gelo É gelo quanto é fogo Boa Puf Agora vai fácil Fim Abertura É Outro Boa Boa I'm going to level ups Hum, eu não entendo. Desculpa, eu conheço tudo. Então, por que os fiends vieram dos templos? Os fiends não vieram dos templos. Eles vêm da Câmara da Faith. Certo, exatamente. Mas por que? Eu só sou uma criança. Os fiends da Câmara da Faith, eram eles lá antes? Não. Então os fiends devem ser novo, certo? Tem um em Bovel, um grande fio. Mas foi feito por Vecnagon, não é? Isso é verdade, mas eles estão conectados. Os fios estão conectados? Sim, mas é mais do que só isso. Algumas eu acho que há mais conexões mais profunda. Ah, isso é muito profunda, Jona. Deixão de José do templo. José, é que é o templo? Hum, parece que eles estão em problemas tentando tirar os fiends. Hum. 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 Os fiends? Deixem-se. Deixem-se a gente dizer isso. O que? Você! Você! Eu acho que eu tenho medo. Bem, Jona? Bem, nós temos que pagar ele um pouco mais. Vamos, vamos! Ah, não podemos dar um desconto? Vamos, vamos! Ok, hotspot do José. Ih, quatro estrelas. O negócio tá... Peraí, deixa eu comprar coisa primeiro. Porque eu meio que gastei umas coisas. Quatro estrelas já é um negocinho mais ardida, hein? Tá mais ardida ali, hein? Mas vamos lá. Vamos que vamos, né? Ahn... Para a cabine, primeiramente. Pã-pã-pã-pã... Pã-dã... Comprar do Aka. Vamos comprar as coisas do Aka. Eu acho que a gente não vai conseguir pagar o débito dele a tempo. Pelo menos não por enquanto, né? Comprar muitos potions. Muitos potions. Muitos high potions. Muitos Phoenix Downs. E eu acho que é isso que a gente tem. Cara, você tem um débito muito grande. A gente tem que fazer muitos side quests pra você fazer. Esse aqui é o jogo que eu saio de Crash The Game, então... Niii... Vamos para onde importa. Pã-pã-pã-pã-pã... Tá, salva. A gente fez coisas. Ahn, salva aqui. Ok. E agora a gente vai lá pra Jose, porque o Gui pode ter problemas. Ele falou que não precisa da gente, mas agora ele precisa da gente. Então vamos lá. Jose, tempo. Sabe, não é? Onde é? Sabe, é isso. É isso, Gui. Não é, Gui. Não é, Gui. Não é, Gui. Não é! É, Gui. É, Gui. É, Gui. Os grupos... estão perdidos? Tenho certeza de que algo engraçado está acontecendo. Vámonos para mais tarde. A tradução? Não é bom. Então é a nossa equipe! Ok No way, Josie Bom, eu já salvei ali atrás Então vamos pra dentro Vamos lá Aqui é o Ixion, né Eita Contra a trovão é água, né Não é... Pega isso Eita Eita Eita, aqui a turma tá meio... É, a turma tá da boa não Com licença que eu tô passando Tá, aqui vai ser uns bichos de trovão O que é você? O Aterga Tem uma preda Eu lembro que vocês eram tudo inimigo chato De enfrentar Dá drain em todo mundo Vocês eram tudo inimigo chatão É, o Aterga funciona bem O Aterga E ataques Ataques fortes e o Aterga Viu? Isso envenena, não envenena? Ah, isso envenenou todo mundo Au! Oxi Ah, foi Mas hoje Poxa, rico O que aconteceu ali? Você não ganha coisa Se você Falece Ah, você tá Querendo voltar você, né Mas você tá mortinha Pronto Bom, que bom que a gente comprou Bastante Hypotion, né Pronto Todo mundo bem Ah, up Ah, eu esqueci de tirar o veneno É, agora eu entendi Porque esse lugar tá Com quatro estrelas A barra aqui é pesada mesmo É indoido Ah, é pra subir? Tem um baú ali na frente Mas, né Os itens desses baús Nunca Ah Nunca tem coisa É, né Interessante Acho que era mais isso aqui mesmo Olha lá Ah, o East Brand Ok Tem que fazer isso? Acho que eu tenho que fazer isso Eu acho que eu tinha que fazer isso lá embaixo Eu esqueci de tirar o veneno de novo, né Deixa eu tirar esse veneno Antes que eu esqueça Aí, poxa, 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 poxa Poxa, poxa, poxa Poxa todo mundo Hum, talvez eu tenha que Ué, esse baú tá Talvez eu tenha que ter cutucado lá embaixo também, viu Ok Só mais um aqui São sempre os mesmos inimigos e tal Hum Ok, caminho liberado Para o fim Ah, sério que na escadinha vai ter coisa? Nossa, aquele bicho que é uma parede É uma desgraça, viu Vou falar pra você Cadê o White Maid da... Você tem... Você tem um life Tem um full life, doida Usa esse negócio Eu acho que agora é a hora An Aeon? Merge with Albed Machina Isn't that what they said? How can this be? This can't be happening Tipo, esse é o quarto Aeon E eles ainda se... Surpreendem, é isso mesmo? Vocês ainda se surpreendem É o quarto que vocês estão aí Um Aeon? Oh, não Ah, Shell É o Aterga Exatamente Dá um Shell pra proteger, né Contra os ataques elétricos Deles Ai Eita Ardida, hein Cadê o Shell que não vem? Aê Obrigado Dá um Kuraga Ataca Dá um Aterga Esse negócio vai ser... É, boa Viu só como é bom? Ai É os ataques físicos Que são a desgraça, viu? Mas acho que esse cara Não era pra ser tipo Forte de ataque físico Era pra ser bom Nos... Nos el... Ih, é É, tipo Nos elétrico É isso não dá o... Não atravessa o Shell Ah, até o Minha Magia Tá Coisa do Shell Legal Que bom Bom saber disso Até pra mim a Magia O Shell Ele é... É... Ruim Ataca forte Ah, você errou É só eu falar Só falar que vai atacar forte Você erra Ah... Mil e pouco Isso dói Ah... Você tem Kuga também Isso é bom Que bom que você tem Kuga Doida Não vai dar aquele ataque Ferradão não, né? Oi, que safado Ele atacou ele mesmo É, o Shell dá uma segurada Dá até no Cura Ataca 200 Beleza Sente O coisa tá dando mais do que o outro É, Tors Hammer Olá Ai 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 Uh Shell Boa Isso é bom Você usar Shell É bom até Para o seu combustível Mas é isso aí Mais um Para o papo Para 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 Um Wave Grid Ok Oh Another hole I wonder what's down there Go find out The hole we found was so deep It was as though all the secrets in the world might be hidden in its depths But something told me to stay away These secrets are not for me to know Get back Huh Huh What What Huh Yuna! É tão brilhante. Você ouve? Sim. Ah, você pode me ouvir. Eu não consigo ver. Onde você está? Aqui. Eu não consigo ver. No, não, não. Eu não consigo ver. Seleur. O que está acontecendo? Eu finalmente encontrei você. É isso realmente você? É eu, Xuyen. Eu esperava muito tempo. Len? Mas eu não sou Len. Len? Nós desaparecemos juntos, mas quando eu me acordou, eu estava em casa. Eu olhei para você por muito tempo. Enquanto eu perguntei, eu percebi algo. Spira não mudou nada. Não é tudo. Todo mundo ainda está lutando contra nada, ainda morrendo como eles sejam. A milha de anos passaram, e eles não podem deixar o desculpamento. atrás. Eu estou passando esperando. Eu vou fixar isso. Esse mundo continua a nos desculpar, e o pior é, eu desculpei para proteger você. E você, Vegnagon, vai fazer isso tudo ir embora. E nós nos desculparámos novamente. E juntos, me ajudarei a fazer isso. Len? Não me atrima. Quais sentimentos são esses? Lent? Mãe? Abre os olhos! 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 Abre os olhos!